Música Bora Zé Besteira Poxa, Zé Besteira, aqui só tem as vacas Olha o de manteiga que tá aqui Olha o desperdício de água Ô seu Cândido, o senhor não tá falando de seus funcionários não, é? Não, eu tô com um dia atrasado aí Mas rapaz, tenha vergonha, o senhor é dono de fazenda, de chapa Olha o monte de vaca Vendo essas vacas Eu não posso me desfazer delas, das bichinas Aí o senhor tá achando que o povo vai trabalhar de graça Mas o senhor é muito bonito Não, mas eu vou pagar ele, tu não tem palma de presta não Mas eu já tô atrás do teu dinheiro, tem pra te emprestar O fazendeiro aqui é duro, né? Eu não Apenas dinheiro você quer, né? Então vamos trabalhar Tem umas palmas pra cortar ali, que eu não gosto de ver bagunça Corta palma, eu não sei cortar palma não Não, você aprende Não, não sei não Chegou aqui, tem que trabalhar Apenas eu vou muito Eita, eu terminei a esfogar aqui, agora vai O que é que tu já quis aqui? Já vinha se estragar, não foi? Estragar o que, né? Achei que tá fazendo o que aí? Tô jogando as castanhas, moleque Tô jogando, tá vendo que eu tô torrando, não? Xis maria do céu, molequinha O que é que tu fez aqui? Eu já vinha atrás do meu cadeirão Que eu acho que o nosso não tem não, né? Que já comeu, eu também comeu meu cadeirão Eita, moleque, eu já comeu o cadeirão Como? Tá lá pra dentro, depois eu pego Hum, sei E oi, nem feio Se não fez de nada Apenas, por que tu tá reclamando? Por que tu não vem mexer? Eu não, né? Mexe aí Vai que embora, vai Vai ficar aqui Você não vai comer castanhas aqui, não Nem, gente Oxi Corta a palma Tem pouquinho, né? Achei, pode começar Eu vou me sentar Eu não vou cortar palma, não Veja como é que eu faço pra você aprender, viu? Trouxe a minha peixeira E toda essa peixeira? Jesus amado, misericórdia Corta até pensamento Apai, pode começar a cortar outro pensamento aí Corta, se dá pra vontade Tá doido pra ficar feio os dedos Aqui é profissional da área Muito bem, rapaz, pode contar, viu? Não é porque eu sou patrônico, eu não sei não Tem que saber mesmo, o senhor reato Por que pagar os funcionários Isso assim Tem que aprender mesmo Não, seu coido mesmo, não sei cortar isso não Oxi, encher de espim Isso é conversa Não, olha Tô achando que eu vou ir pra casa de Zé Pelo menos ela é pobre Mas ela nunca me mandou a cortar palma não Tu é metida a pico Com azendeiro Melhor chiquete de português Vem na hora ficar sem os dedos Vai viver nessa vida malcinha aqui de fazendeiro desse jeito Deixa eu reclamar O senhor tá me fazendo é de sua funcionária Não vou nada Não, bora Eu ainda vou pegar a menininha pra você não ir de pé Pronto, muito bem Aí eu gostei Aí, tá ruim, é? Aí eu gostei Bora, bora Não faz isso, você me ajuda Oxi, eu já odeio não, mulher Tem que ir aí, mulher Vai queimar Oxi, então deixa calmar esse negócio aí Me ajuda, mulher O senhor vai ajudar nada O senhor vai ajudar aí Vem lá ali já, ué Parece que ela já tava esperando nós Ah, ela é disposta mesmo Minha menininha, né? Porque é minha ela, viu? É, tá cheia de sua O senhor pensa que eu tô esquecida, hein? Tá cheia de sua O senhor foi que me roubou Posso buscar teu cachorro, não, né? Cachorro Bora subir Cachorro só sou o senhor Olha, cuidado, seu canto Pra o senhor não derrubar Aqui da última no meu seu quarto Não derruba dessa gente Deixa de onda Bora E onde você não tá, não? Passa uma perna O senhor pensa que é fácil Ai, ai, meu Deus Ai Jesus E agora, seu canto Agora tu vem mais pra frente Eita, mulher pra dar trabalho Mulher pra dar trabalho Que dá trabalho é o senhor Ai, minha nossa senhora Jesus, amado Espera aí, viu, menininha Ai Jesus Bora Não, seu canto A bichinha não pode não Com nós não, viu, seu canto Pode Seu raiva tá jumenta Bora Bora Menininha Bicho de marido Ela tá aqui pra meio dia Não chega lá Não, mas Quando ela embalar Demora a embalar Eita, mulher Tá bom mesmo, né? Moleque Eu acho que tu tá comendo As minhas castanhas Tô não, mulher Porque eu tô com o caroço Aqui na boca Tá vendo o que eu tô falando Desenho? Sim, sei, viu? Oi, gente Deixa eu saber que você tá comendo minhas castanhas Não é o trabalho que eu tenho aqui pra coisar essas castanhas Hoje, né? Ninguém sabe catar mais eu Só sabe vim comer Opa, prima Cheguei Cheguei não, chegamos Hoje tá chegando visita de todo jeito na minha casa Agora isso é só porque eu tô assando castanhas Tão vindo no fado da castanha Oxe, tu tá assando castanhas? Igual castanhas Você te viu o fado? Eu não, mulher Esse tempo todinho, prima Que eu moro, mas tu nunca assa uma castanha Tu só deixa seu saio pra ter essa castanha Essa castanha é pra vender, né? Pra ninguém comer, não E pra vender, que história de vender É pra vender sim Que castanha, cara Eu quero ajuntar um mundo Essa mulher Mas vou comer pelo menos uma Essa mulher Vai comer nada Você não vai comer, não Bora, seu filho Oi, você não vai comer nada Vamos ali dentro comer um doce Vou comer dois coisinhos Um outro Bora ajudar pelo menos Vou comer primeiro o doce Depois eu vim ajudar Mas você não vai comer castanha, não Você tá querendo que tem doce É pra você também Não, tem doce não Tem doce pra tu aqui não Foi bom, meu filho Não tem lá doce aqui não Ó, gente Ximaria Não sei não Só chega visita indesejada aqui, viu? E aqui da tua família tá descendo Ô, meu Deus do céu Vem, seu Cânio Agora não vai me desculpando aí a bagunça, viu? Porque a tal da prima é cebosa Porque eu deixei isso aqui, ó Tudo arrumadinho Pensa numa bicha cebosa Não, a Malu só vai ver pela cara dela Eu vou ver se ele pelo menos Um prato aqui limpo Porque esse jeito eu tô vendo Ó, tem um só Dá pra comer nesse mesmo Gota bem muito Pega o uva aqui pra você tá aqui Pega o meu senhor, viu? Na hora É que tá pedindo as coisas Sabe de todo jeito Tô sabendo E aí, o doce tá bonito Eita Eu não sei se presta Pode encher esse pote Eita, mas o senhor também é muito sadinho, né? Seu Cânio Eita A cara tá bonita, né? Mas tu sabe que primeiramente tá bom Pô, Maí, que eu acho que o senhor nunca comiu nem o jeito que o senhor é pirangueiro É, pai, é o senhor Não sabe pro senhor, não O senhor é muito bonitinho Tá doce bom da viziga, viu? Cadê? Ave Maria É Não dá Muito gostoso, viu? Tá bom demais Ela nem botou o leite, rapaz Tinha ficando melhor Bota um pouquinho Seu, deixa esse amundiçado, homem Coma logo o doce que tem na bacia Não é que ela chegue, tome Não, ela vai tomar não Ela vai não Ela, a preciosidade dela é as castanhas Ela foi maior, eu comendo a filhosa Não, foi maior Oi Deixa de nojeira, homem Esse doce tá bom demais Eu vou ir lá dentro de casa E vou comer o doce todo Oxi, bora mesmo Bora não, minha filha Eu que vou, né? Eu não chamei você, não Você vai não Fica aí, quebra nas castanhas Não, mulher Depois não é quebra Bora chamar também É a boninha Olha Ave Maria, mas você já cheguei Eu tenho o doce todo já, né? Eu quero um pouquinho Não, não tem nada aqui pra você Não tem doce aqui pra você, não Que eu não sei Você é o doce Querida Oi, gente, é Ô, seu cando Toma com calma que tem mais, viu? Ah, bicho Que eu não quero Vou resolvendo aí a situação de vocês Mas tu também só traz esse tipo de jeito pra aqui, né, mulher? Pior é esse tipo aqui que tu trouxesse aqui Eu não trouxe não Ela que veio Trouxe sim Mas não, independente de você ter trago ou não, ela tá aí E se eu trouxesse o qual é o problema? Aqui é minha casa, ela é sua casa não Minha também Porque eu tô morando em você É minha e sua Não é sua casa não Oxe, ela roubou o doce Acho que era o catinho bolseira Eu não me acredito Não Eu não sou o cando Mas você é o cando Eu não sou 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 o cando Toma as tuas boas Ué É o que? Puxa aqui esse tipo de viva Vai acontecer E o que é que tem nesse tipo de viva? Puxa aí Isso é coisa de cabra safado, né? Não entendo não, rapaz Não entendo não, rapaz A gente tá estando grave o seu apoio Olha quem vem ali, ó A molestrada da catinho bolseira Puxa, é um pote de doce, rapaz É não É, tu vai ver se não é Ixi, Maria Francisco, eu sei o cando Hoje vocês eu perdi meu doce Eu que perdi Um doce gostoso daquele Ai, tá vendo que você sabe Se o cando merecia levar a caceta agora Merecia mesmo Se o cando não disse nada na hora Depois que a mulher foi se pode adiantar o que? Ensalada aqui com o doce Como é que eu ia dizer? Oxi Oi, bora logo quebrar as castanhas Pelo menos isso, pra você me ajudar Fazer o quê? Quebrar as castanhas Mas tu já gosta de ir arrumar serviço, faz? Já gosto nada, bora Você vai Não vai comer, meu doce Você só ouve que vou comer, mano Agora eu vou quebrar pra todo mundo Nossa senhora, acho que me der foi bem Peguei meu docinho de volta A gente tem uma cara dele Acho que tá muito, tá bom, viu? A carinha dele Tá muito bonito, ó, mochi Que negócio ruim, viu, prima? Castanho é boa, da boca Olha, sai do caro Ó, prima, tu tá comendo as castanhas, mulher? Não tô comendo nada, não, mulher Ó, prova na tua cara, toda melada Oxi, isso é porque eu tô tirando meus cabelos, mulher Olha, tu tinha... Deixa eu ter me... Caçabedinho, eu não quero nenhum aqui Ó, o outro comendo Não, eu não tô comendo também, não Ó, caçabedinho, tu vai arrumar a casa e tudo desaparece daqui Oxi, eu vou é mesmo Bora, bora, bora Eu vou Mais agradecida Bora, bora, rai de bora Mas, rapaz, pegando minhas castanhas O chapéu Tá se embora Calma, safado É, eu vou deixar a jumenta pra nós mesmos aqui Eita, menininha Vamos precisar lá já já Eita, menininha Vamos precisar lá já já Ô, gatinho, você, rapaz Ô, pô, amigo Oi 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 Eu me disse a tu que era doce? Quem disse que era doce? Quem disse? Eu também, também, você tem um oi da guixi, gomei Eu tava onde? Calma a mão dessas duas Ah, eu tava ali na casa do Nezé Foi partindo caixinha, mas ela Oxi, partindo caixinha Tem como me rezar aí, rapaz Tem, tem, deixa eu pegar uma Deixa eu segurar aqui? Acho que segura o quê, mafio? Eu posso segurar, tem duas mãos Ai, não vai pegar a reza não, direito, não Você tem que segurar Ai, que negócio tipo E vai, a gente tem aqui aí pra não pegar esse doce Não é goelho, né? Deixa eu segurar, rapaz Vai, deixa eu segurar Ó, é, dois coisinhas, eu seguro Ó, rapaz, segura aí, viu? Reza direitinho Agora, ó, segura direitinho pra não quebrar meu pote de doce, viu? Eu tô com muita olhada aqui, viu? Tá? Bora, dá, velho Bora, dá, rapaz Ai, gente, homem Meu Deus do céu Olha, mas de novo eu me dei mal Oxi, Maria do céu, homem Olha, eu chego que raiva da mulher, né? Oxi Oxi